Olha só gente, pacientes que tiveram a Covid-19 estão reclamando da falta de medicamentos nos postos de saúde aqui de Três Lagoas. Eu conversei com uma dessas pacientes. Eu vou conversar agora com a Sandra Arantes. A Sandra Arantes é uma paciente que teve Covid, uma moradora de Três Lagoas que teve Covid. Hoje já está totalmente curada. Mas Sandra, você foi a uma unidade de saúde e você não conseguiu pegar um medicamento que é necessário após o tratamento. Sim. Eu peguei Covid em março do ano passado. E não tinha teste na época. O meu teste foi esperado para poder colher com mais pessoas e coagulou. Na segunda vez perdeu, às duas vezes perdeu. E eu fui ficando em casa. Então a cada três semanas eu tomava uma semana assim, outra também e outra também. Por três semanas soro no postinho. Esse foi o meu tratamento. Porque a pessoa vai questionar, mas você não ficou internado. E os testes? O meu teste não foi perdido pela rede municipal. E hoje eu estou com a sequela. Eu consegui, demorou seis meses para o pneumologista. E o pneumologista me atendeu agora dia 10. E a medicação que ele passou, infelizmente não tem no posto de saúde. E o que eu estou reivindicando é uma atenção especial para a pós-Covid. Por quê? É uma falta de ar, o pulmão compromete muito, a fraqueza muscular compromete muito. E você acha que você está bem. Quando você vai para a vida normal, você sente que não tem essa força. Então você tem que passar por todo esse encaminhamento que é pneumologista, reumatologista, neurologista, que foi o que eu passei também. Só que a medicação que mais necessita para mim no momento, ela ficou, pela receita do médico Dr. Douglas, ficou em 200 reais. E eu comprei apenas a injeção, que é 20 reais. Então eu pensei assim, com a mim vai ter muitos desempregados, sem a condição física de estar empenhando o seu serviço. Eu vim pedir a assistência da Secretaria da Saúde para priorizar. Priorizar não é você colocar um postinho à sua disposição, ou uma sala à minha disposição. Eu chegar no postinho, aí faz Covid, passar à frente, aí o pneumologista põe à frente. Porque o pulmão fica comprometido. E quanto mais tempo você demora, mais tempo ele vai ficar com sequelas. E eu estou até agora sem sentir cheiro das coisas. Está muito difícil. Então a medicação não tem, então eu vim priorizar. Porque eu fui até a Secretaria da Saúde, e ela falou assim, a gente tentou colocar um post-Covid. Mas a médica ficou lá sem fazer nada. Eu coloco para ela o seguinte, não há necessidade de montar. O dinheiro que vai montar um post desse porte, prioriza. Pega o remédio, gasta com o remédio. Porque o remédio vai fazer efeito, você volta rapidinho. Essa injeção limpou todo o meu pulmão. Eu passei no UPA porque estava totalmente tampado. Ela vai tampando, porque você não toma nada. Ela vai tampando, tampando, tampando. Fica uma situação muito, muito delicada. Compromete muito o corpo. E também o neuro. A médica que me assistiu no postinho, ela pede para respirar, e quando você respira, você tem todo aquele comprometimento. Por quê? Ele preenche apenas 50%. Mas aqui não foi montada uma equipe, inclusive, para atender os pacientes com a Covid, em tratamento, pós-Covid? Então, aí vamos supor que ela existe. Eu não tive acesso. E por que você não tinha? Eu passei na secretaria, não me informaram nada a respeito. Eu fui três vezes na secretaria semana passada. O que eu pleiteio é a medicação pós-Covid. Porque você vai falar, mas a gente tem assistência. Eu demorei tantos meses para o pneumologista, demorei tanto... Eu tenho uma esperometria para fazer, não tem filtro. E não tem isso. É pós-Covid, é urgente. Porque compromete o pulmão. A minha reivindicação não é nem tanto para mim. É para mim e mais alguém como eu, até mais velho, mais novo. Alguém que tem aquelas doenças secundárias, que com a Covid agrava. Eu, graças a Deus, não tive. Mas me agravou o pulmão. Então, eu preciso que seja priorizado. A minha luta, meu interesse, é priorizar pacientes para ser assistido com a medicação. Porque assistência a gente está tendo. A gente vai, a gente encontra. Demora, mas tem. Mas a medicação eu não encontrei.